Era uma vez um método cita. Ainda na graduação, era notória a minha paixão por ortopedia e traumatologia. Ainda mais o meu fascínio pela terapia manual, por todas as técnicas terapêuticas manuais. Porém, na minha época, todo esse material, esse material, esse conteúdo literário, ele era extremamente escasso e nós não tínhamos nada digital ainda. Não tínhamos essa facilidade que se tem hoje. Os cursos eram extremamente caros e eu, como um garotinho ainda, era muito novo quando iniciei a faculdade, não tinha recursos suficientes para poder investir num curso de terapias manuais. Então, ia buscar tudo isso na literatura, desbravando o que tinha de literatura na época nos livros da faculdade. Eu trabalhava de manhã, estudava à noite, não tinha muito tempo para ficar pensando no que eu ia fazer. Era pegar um recurso aqui e investir ali. A gente sabe que todo o começo de um estudante, ele é muito complicado, não é fácil. Minha família sempre me ajudou com todos os recursos para estudo, mas não dava para fazer todas as minhas vontades. Então, eu sabia que dependia de mim desbravar esse mundo da terapia manual. E foi o que eu fiz. Ao terminar a minha graduação, eu comecei uma especialização em ortopedia e traumatologia na Santa Casa de São Paulo, o qual me permitiu ter contato com outros profissionais, também com experiências diferentes, porém todos ainda recém-formados. Então, ao mesmo tempo, eu comecei concomitante um curso de pós-graduação em terapias manuais aos finais de semana. Quando eu não estava nos meus plantões da fisioterapia pela Santa Casa, eu estava na minha pós em terapias manuais. Então, o que eu tinha? Um conteúdo teórico e prático muito grande, mas dentro da teoria e entre nós estudantes. Porém, na Santa Casa, eu tinha um material humano muito grande, onde eu pude colocar em prática todo o meu conhecimento inicial com as técnicas terapêuticas manuais. E isso foi de extrema relevância e importância para o meu sucesso, para o meu engatinhar na terapias manuais. Tão breve, ao terminar a minha especialização pela Santa Casa, eu abri meu primeiro consultório. E nesse consultório, eu tinha uma maca e o conhecimento da terapia manual na palma das minhas mãos. Aonde, ao ganhar meus primeiros recursos, eu já investia em cursos em terapias manuais. Então, fiz diversos cursos pós-graduações em terapias manuais, as quais me agregaram o conhecimento que eu tenho hoje. Então, ao longo desses anos, eu resolvi compilar todo o meu conhecimento, diferentes formas de raciocínio, de avaliação e condutas terapêuticas no Método Cita. Um sistema integrado de técnicas terapêuticas avançadas. Onde eu compilei todas essas informações. Para quê? Para que um profissional, ele possa ter segurança desde a avaliação ao tratamento do seu paciente. Oferecendo resultados de excelência. Os mesmos resultados que eu obtive com os meus pacientes ao longo desses longos anos de carreira. Então, para você que quer saber um pouco mais, eu te faço um convite. Anota aí. Anota na sua agenda. Dia 13 de outubro. Dia do fisioterapeuta. Eu vou fazer um workshop 100% online, 100% gratuito. Contando os atalhos que eu obtive com o Método Cita. Aplicando e ensinando aos profissionais que trabalham comigo na minha linha de frente diária na Clínica Fisioterapeuta com o Método, com toda a metodologia que eu desenvolvi. Nela, você terá mais segurança. Você terá mais assertividade nos seus resultados. Então, dia 13 de outubro, eu te espero no nosso workshop 100% online e gratuito. Um forte abraço e a gente se vê em breve. Até lá!